Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal desta vez de como habilitar o novo menu de extensões do Chrome. Agora não precisa mais você estar escondendo as extensões que você adiciona ao seu navegador Ela já fica automaticamente escondida neste novo menu de extensões, que é algo nativo do navegador, porém ainda vem desabilitado por padrão Em meu comentário fixado neste vídeo, terá para você o endereço para a gente acessar e mudar as configurações do navegador É bastante simples estar ativando, basta você copiar o endereço que está em meu comentário fixado neste vídeo Está abrindo o seu navegador e no seu campo de pesquisa você vai estar colando e vai pressionar a tecla ENTER Você vai cair nessa parte de experimentos Aqui, neste outro campo de pesquisa, você vai começar a digitar extensão Quando você começa a digitar STEM, vai aparecer para você a segunda opção Chamada Extensões Talbar Menu, que vai estar como Default Você vai clicar na setinha para alterar de Default para Enable Quando você fizer isso, vai pedir para você estar reiniciando o seu navegador Note que no meu canto superior direito, embaixo de Minimizar, eu tenho ali uma extensão E antes dessa função aqui no Chrome, se eu quisesse estar escondendo essa minha extensão Eu teria que clicar em cima dela com o botão direito do mouse e depois vir até esconder no menu do Chrome Que assim ela seria removida dessa parte e para voltar a ter acesso a essa extensão Eu teria que vir até os três pontos na parte de cima que ela está aqui para poder estar utilizando ela Agora, vamos estar reiniciando o navegador para você perceber a diferença Que ela agora vai ficar escondida separada em um menu Para reiniciar o seu navegador, você vai clicar nessa opção em azul no seu canto inferior direito Ele será reiniciado rapidamente e vai voltar para a tela que você estava anteriormente Note que agora criou um menu de extensões na parte superior direita Agora, quando você clica sobre esse menu, vai ter aqui para vocês todas as extensões instaladas em seu navegador Embaixo das extensões, tem para você a opção de estar gerenciando todas elas em seu navegador Que isso não foi alterado, foi apenas adicionado esse menu para estar escondendo as suas extensões Caso você não tenha encontrado essa função ainda em seu navegador, verifique se ela está atualizada Para você saber qual é a última versão instalada do navegador em seu computador Você vai clicar uma vez sobre os três pontos no seu canto superior direito e vai estar vindo até configurações Depois, você vai estar vindo até sobre o Chrome Aqui, se houver uma nova atualização, vai começar a baixar automaticamente para você No meu caso, estou executando a última versão Que é a versão oficial 76.0.3809.132 Bom pessoal, então a dica de hoje foi essa Espero que tenha gostado de mais uma dica aqui no canal E se você for novo no canal e chegou no canal por esse vídeo Para continuar acompanhando mais dicas como essas Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal aí Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo E aí